Abertura 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 Alô, mundiça! Olá, meus jovens! Estamos aqui diretamente da Fête de la Musique. Vê que francês! Que lindo, né? Rock na Calçada 2020! E hoje é dia de rock, bebê! Exatamente! E tem um bocado de coisa boa que a gente vai ver hoje aí. Fiquem ligados que a Estafânia vai dar todos os toques agora. Por favor, Estafânia. Vamos agora aos recadinhos especiais. Porque lembrando, meus jovens, que a pandemia ainda não acabou. E a gente está aqui tomando os devidos cuidados. Todo mundo aqui, toda a equipe, com máscara, usando álcool. Todo mundo no distanciamento. Então, galera, fique em casa curtindo esse festival. Porque o Wilfred tem muita banda boa passando por aqui. E outro recadinho importante é que fique ligado, viu, jovem? Você já se inscreveu no canal aqui do Rock na Calçada? Eu acho que sim. Pois é bom, se você não se inscreveu, se inscreva. Porque tem tudo lá, todas as novidades. Fica antenado nas redes sociais. E agora, antes da gente chamar a atração, porque eu vou fazer um suspense. Boa! Vamos falar, vamos agradecer os nossos apoiadores. É bom, né? Pois é, a gente tem o patrocínio de incentivo, a Cultura do Recife, Fundação de Cultura do Recife, Prefeitura do Recife. E os parceiros culturais do MG Home Studio, Arena Show, Pro Rec, Rota do Marujo e Cultura Pernambuco. E agora, trazendo elementos do Hard Rock e do Rock Clássico. Va-sa-li-a! E agora, trazendo elementos do Hard Rock e do Rock Clássico. Dia de hoje na verdade Me sufocando pelos cantos da cidade Eu também expingi de mim Mas poucas doses já não fazem efeito Talvez a morte lenda, talvez algumas pendas Apertem no meu peito a miséria e desespero Dizem não se engane a verdade É só um mundo que eu sei Se sou um pouco mais O medo foi um atudo que começa a arrastar O pensamento vago pra um lugar hostil A sedes e além de um desvio do olhar Que formam emoção em trato frio Talvez a morte lenda, talvez algumas pendas Apertem no meu peito a miséria e desespero Dizem não se engane a verdade É só um mundo que eu sei Se sou um pouco mais Você é meu inferno astral Eu sou seu cara ruim O vidro trocou nossa flecha Por uma dose de mim Você é meu inferno astral Eu sou seu cara ruim O vidro trocou nossa flecha Por uma dose de ti É só um dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A próxima música se chama Ruína Era igual uma lavada, foi fogo e espada A verdade é ruína Irrescível, contente e presidência Ruindo a selo de areia Na escuridão, fugias Mais caras guardam mais mentiras A ferro e fogo, sempre mais Engatilhadas, sensabilidade Revejo em vez de se aprofundar Não conto os fatos, meus enganos Causados pela sua turbidez Entre negar e aceitar Abulso, transportando peso das suas ações Na escuridão, fugias Mais caras guardam mais mentiras A ferro e fogo, sempre mais Engatilhadas, sensabilidade Existem mil formas de se fragmentar Existem mil formas de se refazer 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 Eu vejo e sim vejo te aprofundar No mundo faz os meus enganos Causados pela sorte que deixo Entre negar e aceitar É um curso transformando o peito das suas ações Na escuridão fugaz Paixas guardam as mentiras A ferro e fogo sempre mais Engatilhadas sem saquidão Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se tem mil formas de se fragmentar Se tem mil formas de se Refazer, precisar Se tem mil formas de se fragmentar Se tem mil formas de se Refazer, precisar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se tem mil formas de se refazer, precisar Se tem mil formas de se fragmentar Se tem mil formas de se refazer, precisar A próxima música se chama Orgulho Sua opinião não é a única Eu sei que pra você não importa Decorado por seu ego ferido Eu prefiro reproduzir uma coleção Esse seu orgulho vai te matar E com a sua insistência intermitente verá Aceitando ou não Você pode até mudar de opinião Mas não pode esconder É um fato É um fato Que sabem Para ali até dentro do seu querer Sua incapacidade Só bate pra você entender E a sofrer Que o seu orgulho é vaidade E a sofrer A sofrer A sofrer Seja na sua É um fato A sofrer Se inscreva no canal. Se seu orgulho vai te matar. E com a sua insistência interminente verá. Aceitando ou não. Você pode até mudar de opinião. Mas não pode poder. Por favor. Você está bem claro. A minha pena é do seu querer. Sua incapacidade. Só basta você entender. E a sua fé. Que seu orgulho é vaidade. Que seu orgulho é vaidade. A próxima música é o nome do nosso novo álbum. Ela se chama Máquina no fim dos tempos. Vamos lá, meninos. Máquina no fim dos tempos. Máquina no fim dos tempos. Ela se chama Máquina no fim dos tempos. Máquina no fim dos tempos. Aparenta em si. Se o que mesmo diz o que ele nem propõe Se o que pensa te faz amorar-se Mota as engrenagens da sua força motriz A vida é sopro, somos feitos Máquina no fim dos tempos Não espere nada e ninguém pra descobrir Que ainda se esconderam de ver Mas que tudo existe Se o que vai, se o que vai, se o que vai No ar de corações Se o que estás, se o que faz Não tem nenhum Se o que é, não é mais o que você queria ser Se te causa, mas, ao invés de dizer Mota as engrenagens da sua força motriz A vida é sopro, somos feitos Mota as engrenagens da sua força motriz 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 Somos feitos de retalho Com ligas de algodão e aço Costurados pelo tempo e espaço Sufocados por gigantes Ameaçados por quimeras e sontos Verticalização, armas e fogo Nossos heróis estão adormecidos Em nossas veias Nosso sangue a ti Passado na história dos campeões Dos vilões Mas minha pele marcada Minha alma inquieta Vagueiam pelos foróis Paz escura Do silêncio Oxi Nossa prece É a luta Que floresce na dor A perseguição Do perigo Desistir Nesta condição Imposta Exige Que floresce na dor As escuras Do silêncio Oxi Nossa prece É a luta Que floresce na dor Que floresce na dor Oção Paz escuras guitar solo A rua que ali tem nem te preenche ou não Ou você não percebe, não sente Ou se sente, prefere fingir Que eu ser completo, sem desafeto Que é inteiro e de certo feliz Ou só mais um imigrante disperso Dentro do próprio país As escuras do silêncio hostil Nossa prece é a luta que floresce na dor Ser visão do perigo de existir E essa condição imposta Exige que altera As escuras do silêncio hostil Nossa prece é a luta que floresce na dor E a luta que floresce na dor E a luta que floresce na dor A luta que floresce na dor Passar is Existe E a luta que floresce na dor und descuka Música Parar Du brokers Massa. Muito obrigada, Rock na Calçada. Valeu, todo mundo. Vocês são incríveis. Esse evento tá massa. Perfeito. Vamos embora. Como o águas e a maga que é ruim de estraga, difícil de elever em seu lugar. Como o canto é marquada, piora exorce, propuro na estrada, o atalho e sujito. Como flecha lançada sem direção, saca após barreta de emoção. Como folhas e a maga que é sem explicação, alguns são raivas, é intuitão. Aprendi com os melhores momentos que vivi, que eles vão como um pássaro. Virem e se despedem antes de partir, deixando tudo em pedaços. Aprendi com os melhores momentos que vivi, que eles vão como um pássaro. Virem e se despedem antes de partir, deixando tudo em pedaços. Virem e se despedem antes. Virem e se despedem antes de partir, deixando tudo em pedaços. Tchau, tchau. 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 Que Tchau. 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 A melhor versão de si Desconstruar Pra reconstruir O que resta é E a sua razão De estar aqui Sua postura Vai te destruir Ou se apresentar Sua melhor versão de si Com certeza nenhuma vai se agarrar Isso te mata aos poucos Pouco a pouco Vejo mais de mim em você Sou feito de focar Isso ao contrário Eu estou, sou ilimitado A besta do que estou imposto A besta do que estou imposto Ser Valeu, galera Valeu, pessoal O áudio do Fete de la Musique Foi captado e mixado pelo MG Home Studio Aqui você encontra equipamentos De última geração E profissionais qualificados Para sua produção musical Ou ensaios Seja de forma presencial Ou a distância O MG Home Studio está pronto Para te ajudar em qualquer desafio E para quem está assistindo o festival Tem promoções em nossos serviços Quer saber? Corre lá nas nossas redes sociais Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Que eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique No seu teatro Também quero ser atriz Deixa eu sair do seu bloco Me laça, me beija, me faça feliz No Recife, todo dia é dia de ser feliz Vem que o Recife está hoje Minha gente, o que é que foi isso, Stefania? Sobe, eu tô toda arrepiada Que show foi esse, hein? O vassalinho, velho, muito bom Arrebentou, arrebentou Foi poeira pra tudo que é lado E é, e é, e é Pra quem gostava muito da antiga Better Cup Essa era a banda Era o Better Cup e agora virou o vassalinho Eles vieram com uma nova fase, uma nova roupagem, né? Foi muito massa, né? E a festa não para Exatamente E vamos ter mais coisa agora O que é que a gente vai ter agora? Eita, agora a gente tem uma banda Que eu acho que eles estão um tempinho só na cena Mas antes de ter falado da banda A gente pode falar de novo do nosso patrocinador Vamos dar um recado Vamos dar um recado bacana pra galera? Pô, Val, porra Mas antes, galera A Covid não foi embora Vamos lembrar de usar máscara Álcool em gel Vacina boa É vacina onde, Wilfred? Nesse braço Ou nesse Ou nesse Em qualquer lugar Pois é As duas doses, hein, galera? E também aproveitando os recadinhos Já que você está em casa Aproveita e se inscreve Nos canais aqui do Rock na Calçada Fica ligado nas nossas redes sociais Porque tem muita música Muita cultura Muita 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 coisa boa E eu tenho certeza que vocês vão gostar E quais são os patrocinadores? Que eu acho que você não falou ainda Pois é, né? Esse pessoal que está segurando essa barra aqui com a gente Para fazer um show incrível para vocês Então fiquem ligados aí Porque essa galera merece aí Muito prestígio Aplausos, aplausos Eu estou falando do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife A Fundação de Cultura do Recife E Prefeitura do Recife E vamos aos nossos queridos patrocinadores Esse pessoal que está aqui com a gente Fazendo essa festa bonita acontecer Vamos lá Vamos lá Esse patrocínio veio do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife A Fundação de Cultura do Recife E Prefeitura do Recife E agora aquele abraço, camarada Aos nossos parceiros culturais O MG Home Studio A Lina Show Pro Rec Rota do Marujo Cultura PE E quem mais? O Wilfred Amy Light Um abraço especial a essa galera maravilhosa E agora, sem mais delongas Vamos chamar um pessoal Esse pessoal já rodou bastante o Brasil Tem bastante história para contar, né? O Wilfred Exato, dois discassos importantíssimos Lançaram discos pela Monstro Discos Já tocaram em uma porrada de festival Óbvio, pro rock Goiana Noise Um monte de coisa aí São uns caras que tipo Exportação do Recife Eita, pra todo o Brasil Exatamente E a gente está falando de quem? Quem? De... Diablo Motor! 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 Calma que eu vou te dar Ultimato para começar Lembro de todas as batalhas Mesmo com a névoa baixa Um as perdi, outro as fugi e no fim Águas e brunetas Minha alma quase não aguenta Navegando esse bote furado Ao baixar do que me causa atraso Vejo você olhar pra mim e ao sair Pego no início por esse mar sem fim Música Música Calma que eu vou te dar Ultima arte para começar Lembro de todas as batalhas Mesmo com a névoa abaixar Um eu perdi, outro eu fudi e ao sair Vejo você, olha pra mim e é no fim Sair mais de você do que você de mim Sair mais de você do que você de mim Sair mais de você do que você de mim Sair mais de você do que você de mim Música 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 Durante três ou sete dias E o combustível inflamável Correndo nas minhas veias Eu vejo luzes, mas eu sigo Todas minhas tesas Eu quero tudo independente Da maneira que você aceita Você repete a mesma história E eu sempre espero muito mais E o seu visite está subindo Baby, não olhe pra trás Baby, não olhe pra trás Tenho uma máquina Disposta a fabricar mais leve E uma garrafa de euforia Para me deixar mais leve Essa doceura de menina Intregnada pelo ar Vou te espremer E te amassar Eu te desculpa Eu tenho três que dá Você repete a mesma história E eu sempre espero muito mais O seu visite está subindo Baby, não olhe pra trás Você repete a mesma história E eu sempre espero muito mais O seu visite está subindo Baby, não olhe pra trás Baby, não olhe pra trás Baby, não olhe pra trás Eu sou sempre a última a saber Tua ficção é tão limpa Mas, se eu te escuto Prometer Nosso calor ressuscita Ah, depois Veia descer São os seus alivis a evaporar Perdendo juntos Eu e você Paremos bem que nada sobrará E você É o ato que ensaiei A cada noite só minha fly Puxa a cadeira e depois vem Agora meu matada, mina Nem me ensinando te fez sem er O teu futuro reprisa do já E só nos restos se me jencei Arrasa a terra em nome do que será Na, 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 na Na, 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 na Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E cantei Mas suas resistências você tem E os seus comigo antes que eu tome o outro tem E os seus amigos E os seus amigos Ah, eu não quero nem saber Se meu verbo na tua frase vai caber Mas suas resistências você tem E os seus comigo antes que eu tome o outro tem Ah, eu não quero nem saber 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 Ah, eu quero nem saber Ah, eu quero nem saber Ah, eu quero nem saber Veja bem, eu já te vejo Eu hoje não dou mais que três Eu hoje não dou mais Eu hoje não dou mais Valeu, obrigado galera O áudio do Fete de la Musique foi captado e mixado pelo MG Home Studio Aqui você encontra equipamentos de última geração e profissionais qualificados para sua produção musical ou ensaios Seja de forma presencial ou à distância O MG Home Studio está pronto para te ajudar em qualquer desafio E para quem está assistindo o festival, tem promoções em nossos serviços Quer saber? Corre lá nas nossas redes sociais Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Que eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique No seu teatro também quero ser atriz Deixa sair do seu bloco Me laça, me beija, me faça feliz No Recife, todo dia é dia de ser feliz Vem que o Recife Town Eu vou te falar, viu? Veio muitas lembranças boas na minha cabeça Então, o Rodo Apolo, que maravilha Eita, que delícia Todo mundo louco para voltar nesse ritmo Pois é, e agora fiquem ligados Porque chegou a hora de recadinhos especiais Porque você, jovem Wilfred Eu acho que você já fez isso Obrigado Mas está na hora de você se inscrever nos canais Nas redes sociais Ficar por dentro de tudo o que rola aqui no Rock na Calçada Facinho, Rock na Calçada, Rock na Calçada Põe lá o que você acha Pois é, tem no Facebook, no Youtube, no Instagram E aí você fica por dentro de tudo o que está rolando Na cena cultural, não só aqui de Pernambuco Mas também do Brasil inteiro Tó, tal, Estef É, a galera lá não perde tempo E se você está moscando e ainda não foi lá Por favor, né? Pois é Por favor Se liga, meu jovem E agora? Oi, Estef, é a hora dos patrocinadores Eu posso falar? Você quer falar? Diretamente, quem apoiou esse evento todo E estamos tendo toda essa felicidade de estar aqui É o Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura do Recife Fundação de Cultura da Cidade do Recife Diretamente dos anos 90 Boa Bom, eu não sei, né? Não vivi, né? Eu sou muito novinha As pessoas sempre querem ser mais novas nessas horas, né? Mas você viveu os anos 90 Você viveu o Grunge? Por aí, é Que tal a gente voltar ao passado agora e trazer essa banda que une, né? O nosso Grunge? Isso, o grande psicodélico, né? Ah, a galera entende E, ó, disseram que vai ter participação especial Será? Eu não sei de quem é Quem tá falando? Não sei De Hã? De Você que diz De Samadhi Yeah Boa noite a todos Nós somos a De Samadhi De prazeres Eu não sei de quem é Tchau. 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 Yeah, I'm not close 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Fiquem com Deus. Vão em paz para casa. Valeu. Muito obrigado a todos. O áudio do Fete de la Musique foi captado e mixado pelo MG Home Studio. Aqui você encontra equipamentos de última geração e profissionais qualificados para sua produção musical ou ensaios. Seja de forma presencial ou à distância. O MG Home Studio está pronto para te ajudar em qualquer desafio. E para quem está assistindo o festival, tem promoções em nossos serviços. Quer saber? Corre lá nas nossas redes sociais. Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Que eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique No seu teatro também quero ser atriz Deixa sair do seu bloco Me laça, me beija, me faça feliz No recife, todo dia é dia de ser feliz Vem que o Recife tá hoje Estamos de volta, meus jovens A festa da música não para Não é, Jovem Will? Então, La Fête de la Musique Rock na Calçada 2020 E aí, você gostou da última atração agora? Que coisa boa Fazia tempo que eu não vi um grunge tão... Uh, chaplexo assim e tal E a participação? De peso, hein? Não foi? Participação incrível, meus jovens E fica por aí Porque a gente ainda tem a nossa última atração da noite É isso, Wilfred? É, mas a gente vai anunciar agora a última atração Ou vai dar o nosso recadinho Que a gente precisa dar sempre? Vamos dar o nosso recadinho Primeiro, galera, se liga Nas nossas redes sociais do Rock na Calçada Assiste a gente Fica aí assistindo a gente Faz um story Marca a gente Isso A gente quer ver vocês aqui com a gente Legal, né, Wilfred? Claro, claro Aproveita que a gente está no Instagram No YouTube No Facebook No carro de som No carro do ovo Em todo canto Em todos os cantos do Recife Rock na Calçada Fazendo a música acontecer A pandemia ainda não acabou, meu jovem Então continua usando máscara Álcool em gel Distanciamento social Não aglomera, meu jovem Fica aqui com a gente Tá vendo? A gente tá com a máscara aqui Só tá usando aqui agora Porque a gente tá falando, tá ligado? Tomo de máscara Tomo de máscara Tomo de todos os cuidados E vamos agora Aquele abraço Aquele carinho Nos nossos amigos patrocinadores Ao sistema de incentivo De cultura do Recife A fundação de cultura do Recife A prefeitura da cidade do Recife E os nossos parceiros culturais? Quem são? MG Home Studio Yeah Arena Soul Yeah Pro Rec Yeah Rota do Marujo Yeah Cultura PE Yeah Yeah Any Life Yeah E agora Essa banda que vai chegar por aqui O Wilfred também prometeu Uma participação especial A gente ainda vai ter agora A participação especialíssima Do patrão, né? E é uma banda que, velho Prestem atenção No que vocês vão ouvir daqui a pouco Porque isso é um som Muito Muito invocado Rock psicodélico Década aí de 70 Aquela vibe setentista Teclado Guitarra Solo Pessoal, não tá de brincadeira, hein Wilfred? E é porque dois nomes A gente pode fazer esse trocadilho Começa ou termino? É, a gente pode fazer assim, né? Por gentileza Verdes E Walterianos Seu coração Não tenho dúvida É pesado Mais pesado que o ar Sem sonho Estão Ao ver É, Deus Translúcido Porta do peito Não pode voar Seu coração Tá com gravando O universo Há mil anos Já vem Além de frio No banheiro E sem lúcido Tá com medo Não pode Amar 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 Além de tudo, nem tem mais escrúpulos Pode acender olhos Chega 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 Para... Tudo que incomodam sua visão de astro Tão gostei de sair por dentro de si Se comove de sustentar Síndrome de não afitar Só se for Junto e cena Nunca mais vai cantar Da televisão Cansado De nada mais De nada se esconder Que sorriso Que desespero Sina De todo Sua vida Que nunca De nada mais 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 Ah! Uh! Cursus as a nudity over rock and roll Sucesso, Panathiano, Rock'n'Roll 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 É você quem me deixa sinta triste É você quem me deixa sinta triste Eu não sei bem o que fazer Será que eu não sei o que fazer Mas eu só sei É você quem me deixa sinta triste 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 É você quem nunca parece sinta triste É você quem me deixa sinta triste É você que se passe sinta Umитель lhe منter De estado Nashville Estamos aguardando ansiosos Por algo do planeta do lado de lá E faça tudo parecer tão cómico Quando essa ideia é o tempo que não vai passar Esse é o presente E a nossa superfórdia Não muda o passado Atrás da inspiração Estamos aguardando mais que há tempo Por algo do planeta do lado de lá O universo já está quase pronto E vemos no enérgico que já não há Esse é o presente É vaga o supersônico Não muda o passado Atrás da imaginação Atrás da imaginação Atrás da imaginação Eu participo do presente No passado imperfeito Eu participo do Eu participo do presente No passado imperfeito Eu participo do presente Na, 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 na La, 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 la... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não será por ser medroso 880 nem me queira ver nervoso Quando eu me afastar, relaxe E ache seu olhar perdido Que talvez mais tarde, se der vontade, eu ligo Paro, mas eu não desisto Calo no meu quarto azul Eu lembro, não me lembro Qual dos personagens fui Os gramados e calçadas Vindo com as pessoas Eu guardo a história mais fina É o Dante ainda Só não quero mais nas coxas, não Eu prefiro outra coisa Não espero que me esperem Baby, você pode ir Baby, você pode ir Sem mim Volta logo enquanto é tempo Vamos nos fingir de morto Prendo o choro na tua frente Se eu te ver com o outro Erro, mas eu não assumo Conto, mas faço um resumo E sumo sem dar vista Baby, eu sou tão egoísta Eu sou tão egoísta Quando eu me afastar Não reze, não E nem apegue pra macumba Deixa se levar na chuva Baby, você pode ir Baby, você pode ir Sem mim Uau! Vem, esse Valterianos! Quando eu quero mais nas coxas, não Eu prefiro outra coisa Não espero que me esperem Baby, você pode ir Baby, você pode ir Ei, Baby, você pode ir Sem mim Muito obrigado! O áudio do Fete de la Musique Foi captado e mixado pelo MG Home Studio Aqui você encontra equipamentos de última geração E profissionais qualificados para sua produção musical ou ensaios Seja de forma presencial ou à distância O MG Home Studio está pronto para te ajudar em qualquer desafio E para quem está assistindo o festival Tem promoções em nossos serviços Quer saber? Corre lá nas nossas redes sociais Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Que eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique No seu teatro Também quero ser atriz Deixa sair do seu bloco Me laça, me beija, me faça feliz O sol O sol Raiou Toma conta da praça Sua energia O sol Raiou Pra dizer ao país Que hoje é o dia O sol No Recife Todo dia É dia de ser feliz Vem que o Recife tá onde? Estamos de volta Com essa verdadeira festa da música Minha gente, o que é que foi isso? Três caras em cima do palco detonaram Colocaram tudo pra fora Foi bumbum estourado Foi um show de rock'n'roll Como tem que ser Daquele que a gente estiga do começo ao final Nossa, deu vontade de estar de novo assim, né? Nesse ritmo Gostoso, mas calma, galera Logo, logo a gente vai estar junto nessa Quem sabe ano que vem esse festival não acontece assim, né? Todo mundo junto Porque por hora a gente precisa ainda ter Álcool gel Máscara A gente não tá usando máscara aqui Mas a gente tá testado A gente usou máscara o tempo todo A gente tá se tratando Tá se cuidando A gente tá com a distância, tá vendo? Que tá valendo E a gente não pode abrir mão De deixar de tomar todos esses cuidados Porque a pandemia não acabou, né, Stefania? Pois é, Wilfred Então vamos se cuidar, galera Vacina boa é vacina no braço E se liga porque ainda tem muita música Porque hoje é dia de rock, bebê Dia de rock e é dia de agora Falar dos patrocinadores Pois é, porque sem eles Essa festa bonita não acontece E essa galera que ajudou a gente Que tá junto aqui com a gente É o Sistema de Incentivo à Cultura do Recife Fundação de Cultura do Recife E Prefeitura do Recife E agora aquele abraço Aos nossos apoiadores culturais Nossos parceiros culturais O MG Home Studio Arena Show Rota do Marujo Pro Rec E M-Lite E agora? E agora? Wilfred, tu tá sentindo um clima mais tenso Mais tenebroso por aqui? Tá meio cavernoso, né? Tá meio pesado, né? O pessoal pode colocar na edição agora A fumaça subindo assim na frente da gente Porque... Uma risada maléfica Porque vem agora Um do metal com o Stone Vamos chamar junto? Pesadíssimo Vamos lá? Vamos chamar junto? Um, dois, três Mojica! AAAAAAAA! Sobe hop na calçada Mojica na área 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 Mojica na área